Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, mano, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal É o seguinte, rapaziada, hoje a gente vai fazer, mano, uma coisa, ó, muito boladona Então, mano, já peço pra você se inscrever no canal se você não é inscrito Ativa o sininho pra sempre que sair vídeo novo, você receber notificação E, ó, deixa o likezão que é muito importante, mano, ó, arrebenta dando like Porque é o seguinte, mano, hoje, rapaziada, a gente vai aprontar, galera Eu vou aprontar hoje com quem, ó, com essa aqui mesmo, rapaziada Hoje eu vou aprontar com a minha Viking Galera, é o seguinte, pra quem não sabe, eu tenho uma Viking Tuff X29, tá ligado? Aquela das novas, vocês tão ligado? Daquele jeito E, galera, ela veio, mano, toda original, tá ligado? Toda original, igual modo, mano Ela veio toda original e eu vou tirar os adesivos da roda hoje, né? Exatamente, ó, daquela roda eu vou tirar das duas, mano Vou deixar o bagulho todo preto, tô dando esse... Mano, confesso pra vocês que eu pensei muito antes de fazer esse vídeo Mas, mano, então eu vou fazer, mano, vou meter o louco e gerar o Face Então eu também vou fazer E desculpa aí, mano, pela frente com esse vídeo, certo? Eu sei que eu não tô trazendo o vídeo Peço pra vocês, mas agora a gente tá de volta, mano Então, ó, a gente vai tirar Aqui, olha só, os adesivos da Viking, ó A gente vai pegar e vai tirar, né, galera? Mano, vamos ver como que vai ficar Desculpa pelo barulho, rapaziada Eu tô na rua, certo? Mano, eu saí de casa, galera Pra gravar esse vídeo pra vocês Então eu vou pressionar o celular E a gente vai começar a fazer esse vídeo, certo? Meu amigo, vai me ajudar porque, mano Não tem como fazer sozinho, rapaziada Eu tô numa rua aqui E Deus do livre, se acontecer alguma coisa, mano Cê é louco, mano Vou ter que meter o pé Enfim, vou posicionar a câmera aqui, galera, ó Que a gente, mano Vai tirar os adesivos da roda hoje, rapaziada Mano, só quero ver, galera Eu tirei do amortecedor, certo? Não sei se vocês estão vendo Mas eu tirei do amortecedor E, mano, ficou cola Só que o amortecedor, rapaziada Eu vou trocar daqui um tempo, provavelmente Então, eu vou tirar da roda Tenho que tirar bem Porque senão vai ficar cola, mano Vocês estão ligados? Como que é? Então, mano, a gente vai usar, ó Pra fazer um detergente, tá ligado? A gente vai usar também, galera, ó Calma aí Isso aqui, galera A gente vai usar um óleo de cozinha, cara Óleo de cozinha Sacolinha tá voando, mano Isso, vai embora, mano Sacolinha tá voando, rapaziada Calma aí, mano Calma aí Aí, galera Peguei a sacolinha Então, vamos tirar os adesivos, certo? Mano, você pode me ajudar, Gabriel Você pode me ajudar É o quê? Você vai me ajudar, mano No caso, pegou um pano Mano, isso aqui vai ficar voando Vou pôr aqui, ó Embaixo Da mochila, galera E vamos tirar Ó, o que que primeiro A gente tem que passar pra... Ah, tem que tirar os adesivos primeiro Tirar os adesivos Bom, vamos tirar os adesivos Pra começar todos os da frente, rapaziada Porque, mano Vai pra vocês, galera É trampo fazer isso aqui, rapaziada Ai, nossa, galera Mano, já começou, rapaziada Mano, eu tô muito ansioso, galera Coitado, Pé Que esse bagulho sai inteiro é melhor Hã? Se sai inteiro é melhor Então, ó Essa galera já tá saindo Ah, mano, acho que não vai ficar nem muita cola, rapaziada Não ser inteiro, rapaziada Segundo Vai ter que ser de segundinho, hein, galera Vamos tirar isso aqui, rapaziada Mano Sério, galera É doido do que eu tô fazendo, rapaziada Aí, ó Tirei Nossa, galera do céu Mandei outra cara pra bicicletar, rapaziada Olha isso Olha isso, galera Você que tá maluco Lembrando que não tem mais volta Tem do outro lado ainda, se não me engano, pra tirar E é isso, né, galera Vamos tirar agora o de trás, hein Porque Você é louco Ô, esse aqui vai ficar da hora Na hora que passar aquele bagulho lá Que você passa na sua, velho Obrigado Mas você não tem? Hã? Você não tem? Tem Tem Então, caralho Vai lá passar Olha aí Nossa Rapaziada do céu Galera, confesso pra vocês Que, mano Que você é louco, rapaziada Tá dando, tá dando praticamente uma dó, galera Porque Mano, a partir do momento que eu tirei, rapaziada Não tem mais volta, mano Só se eu comprar o outro adesivo pra aponhar Agora tirar do outro lado Por que, rapaziada? Faltou um ali ainda, cara Faltou um aí Aonde? Aí, ó Nossa, isso é verdade, mano Te esqueci, ó Meu Deus Faltou aqui, mano E ainda é igual o bar Nossa, galera Cê tá doido Rapaziada Mano, eu tava esperando esse momento, né? Vocês não tem ideia, mano Cê quer ser mais difícil de tirar, Zé? É o quê? Cê quer ser mais difícil de tirar? Tá de balda Ai, mano Calma aí, galera Ainda fica um adesivinho aqui Aquela coisa, né, mano Tirar essas colas Depois você vai mais cagar Ah, vou tirar da frente, pai De trás é ruim pra tirar Hã? De trás é ruim pra tirar Ah, por causa do... Nossa, Zé Vou dar um adesivo aqui Essa aqui é a cola ou adesivo? O quê? Sei lá, mano Acho que deve ser cola O quê? Um bagulho aqui Um adesivo, não sei Aonde? Aqui, ó Ah, é cola Aí, mano Galera, tá tomando forma Nossa, mano Vai ficar muito linda, cara Meu Deus, mano Ai, galera A próxima vai ser a sua, hein? A minha nem tem Hã? A minha nem tem Não, quando você tentou pegar a outra Esquece, galera Tira aí, rapaziada Lembra? Não tem mais volta Tirei tudo Os adesivos Agora a gente vai passar Né, as coisas, né, galera Pra tirar Pra tirar o... A cola, né Porque senão, mano Vai ficar cola Olha isso, galera Nossa, olha a minha mão, galera Olha isso Não sei se vocês viram a câmera Olha o pulo que deu Isso aí, galera Nossa, mano Deve ter nem a bicicleta, galera Você é louco, mano Agora é só passar o pano É só passar E já era agora Agora, galera A gente vai passar Não cola a cola Ah, mas vai passar É que nem ficou muita cola Isso aí nas beiradas É, mas pro outro lado Ficou um pouco Ah, mas olha aqui, ó Ficou a marca É, mas isso Tu não vai passar nada, não? Pode começar já? Hã? Pode começar? Pode começar, pode começar Agora a gente vai tirar os adesivos Agora a gente vai tirar os adesivos Ah, agora A cola Ai, tu Mas é Ô, você passou óleo? Uhum Passou um pouco de óleo, né, galera Pra tirar a cola, né Vamos lá, rapaziada Que, mano Você é louco Galera, lembrando, mano Vocês só fazem esse caso, rapaziada Não façam no piso No caso de vocês, mano Senão vocês vão tomar, galera Um esporro da mãe de vocês Vocês vão estar ligados Você vai sair da frente? Oi? Você vai passar na da frente? Uhum Vou passar na de trás, mano Você vê que não ficou nem muita cola no de trás Mas é preciso Pior que essa parte Fica, tipo, meio marcada É um horrível pra tirar Nossa Não vai Bom, o bom, rapaziada É que já tá saindo, galera Acontece que eu sei Que essa é mais difícil, mano Aqui vai tirar uma bosta Aqui já praticamente Já tava sendo Só que vai ficar uma marca Vou só colocar um pouco de marca Nossa, isso aqui Isso aqui é É cola É, rapaziada É foda, mano Vocês vão tirar a decisividade de vocês Tirem bem Porque fala pra vocês, mano Mas vale a pena Fica tudo preto Minha mesma Eu depenei agora Ixi, aqui não quer sair não, velho É É É que é uma bosta Tirar isso aqui Nossa, tem que ter braço, hein, galera Fala pra vocês Mano, já deixa o like não, rapaziada Aqui, mano Cê tá doido Por que eu fui inventar de cê tirar essa porra? É, galera Isso aqui é mole Ó, Zé Aqui acho que tá saindo esse pá Pode tirar aqui em cima, mano Aonde? Mostra aqui Ah, cara Eu acho que essas listras aqui não saem, cê pá Sai sim Sai? Mas se bem que não dá nem pra vir de longe Ah, só se tu passando de cima pra baixo que sai De cima pra baixo? Uhum Assim, ó Ah, tá Assim É mesmo, tá saindo Nossa, tá perto pra caralho aqui Por quê? Ah, mas é mesmo Mano, minha barca tá toda funda Dá pra vocês, não tá ligado Frente solta, velho Nossa Tá uma zona, galera Bom, aqui, ó Aqui já saiu Aqui, aqui esse pá já saiu, ó É, aqui já saiu Vamos ver onde ficou do lado aqui Rapaziada, vou falar pra vocês, galera Que não ficou nem muito adesivo Porque não ficou muita cola Valeu Não ficou nem muita cola Porque, como a bike é, olha isso, galera Como a bike é nova Então não ficou nem, não ficou nem muita cola, rapaziada Só passar bem aqui Já era Se passar bem Ah, Zé, se passa, fica saindo aqui, ó É, aqui na frente já foi Já foi Já foi É, uma parte agora tem a outra, hein Nossa, mas fica tipo um risco, né, velho É, cara Você vai ter que ficar passando assim, ó Forte Ah Passa assim, ó Ah, de cima pra baixo É, cara Ah, verdade, verdade Tá saindo Tô ligado Viagem, não vai passar mais a hora, não? Não? O que eu já passei já tá saindo Bom Galera, a gente tá aprontando muito aqui, cara Mano Tá tomando forma, rapaziada Ai, dá uma pausa, hein, velho Não Dá uma pausa Olha aí, galera Ficou, ó Eu acho que dá pra vocês terem um pouco da ideia Como que ficou Galera, é o seguinte Eu vou dar um corte no vídeo, certo? Porque, mano, a gente A gente crê que a gente vai ficar bastante aqui Né É de tardezinha A gente tá na sombra Então a gente vai ficar bastantinha aqui Vamos tomar mais cuidado pra você Porque, galera Tá só eu e meu amigo Não tem mais ninguém, cara Ninguém Tem um povo ali trabalhando ali atrás Ou não Um cara ali trabalhando ali atrás Mas de resto tá só nós Então, mano Agora vamos tirar esse adesivo Tenho a hora de tirar o resto Assim que eu tirar, rapaziada Eu vou voltar com vocês Porque senão, mano Vai dar uma hora de vídeo Só tirando os adesivos Então, mano Assim que a gente terminar Eu volto com vocês Porque vai dar muito trampo, cara Sério mesmo Bom, rapaziada É o seguinte, galera A gente voltou aqui, hein Vocês não tão me vendo provavelmente Porque tá escuro Mas, galera Mano A gente já tirou uma boa parte, rapaziada Do Né Da cola Mano A gente já tá A gente Fica uns 10 minutos Aqui ao mais, né Uns 10 minutos Tirando, galera Mano Cada roda, rapaziada Demora bastante Agora eu vou tirar de trás O Gabriel já tá tirando da frente Certo? Agora é de trás Porque eu tô mais ferrado Porque a de trás ficou mais cola Do que das outras, mano Então eu vou tirar de trás Aqui Eu tô bastante trampo Cadê o olho? Tá aqui Vamos tirar, galera Porque, mano Se não, rapaziada Vai estar só no sal, galera Mas não Não é eu Porque... Mas enfim Vamos lá pegar aqui Pô, mas já tinha trazido Já tinha trazido lá Uns bagulho pra passar aqui Né, velho Foi um jumento Bagulho de peroba É, ó de peroba Vai ter que jogar água aqui mesmo Nossa Porque só o detergente Não vai tirar não Pé, ó Tá grudando já o olho Nossa, Gabriel Aqui vai ser uma festa Rapaziada do céu Aqui vai ser muito ruim, galera Eu vou te ajudar depois Porque ficou uma cola aqui Dá uma cola Tu vai sem Galera O foda aqui Tipo assim Onde eu tô ponhando o dedo Aqui, assim É que vocês não vão ver, galera Ó Mas bem aqui Onde eu tô ponhando o dedo Aqui tá escuro Mas tem as listras, galera Que fica em volta, assim Do bagulho E isso aqui, galera Sai, tá ligado? De boa Só que assim, mano Daquele jeito, né, galera Mano Daquele jeito Dá mais ordem Só que, galera A gente vai ficar aqui um bom tempo Mano A gente Olha aqui, galera A gente começou a ocupar Acho que eram as 4h20 da tarde É, pra mim Provavelmente deve ser Umas 5h aí E vamos terminar, galera Porque senão Daqui a pouco começa o horário de pico Mano E começa a passar carro Parece que me pra baixo Por fim, aí Vendo Daqui a pouco Da onde essa casa chega Hã? Daqui a pouco Da onde essa casa chega Verdade, galera A gente tem que fazer Porque daqui a pouco A gente tá fechando uma casa Gravando esse vídeo, rapaziada Aí, gatinho Já viram, né, mano Pode ser o cara Até acho que a gente tá gravando Aqui a casa do cara Né, mano Mas coisa, galera A gente fala aí Nossa, mano Que caramba, mano Não tá saindo Pode ser desviva pra baixo Que é mais fácil Assim, ó Nossa, passei na Olha aqui, Pia Assim, ó Não, mas é na Então, mas faz assim que sai A cola Vamos lá Olha, tem que ter muito Ó Fala pra vocês, rapaziada Ó, tá passando Mas é caminhão que... Não Não, esse caminhão já passou Umas dez vezes aqui, mano Ah, pelo amor de Deus Vamos tirar aqui, galera Ó, tá saindo, mano Nossa, eu faço isso aqui Nossa, tremei muita bike, velho É que a traseira tá sua Nossa, que... Ah, frente, traseira Tá uma zona Bom, rapaziada Vamos continuando aqui Então, tira os adesivos Meu Deus, mano Tira os adesivos Vamos tirar as colas E, galera, vou falar pra vocês, mano Dói muito o braço Pra vocês O braço tá doendo Meus dedos aqui Ó, os meus também doem, mano Vamos tirar, né, rapaziada Mano, vai dar muito trampo, rapaziada Muito trampo, mas vamos tirar Acabou de passar um fusqueta Agora eu começo a passar um carro, mano Minha força, o vídeo do vídeo Não dá, não é Matheus aqui, rapaziada do céu, mano Tá maluco Depois, galera, vou passar uns produtinhos Pra deixar a bicha no talento, galera A gente, mano Nem vi como ficou de longe, rapaziada Deve ter ficado braba Nem vi como ficou de longe Porque a gente só virou, galera Porque a gente sentou aqui na mureta Pra, né, ficar mais sábado Que senão, mano Você tá maluco, rapaziada Nem ficar ajoelhado Ajoelhado Nossa, aí fica foda Bom Vamos continuar aqui Não para Aqui já tá saindo, já Ainda bem Nossa, galera Mano, é que assim Fica bonito, rapaziada Mas é O Gabriel falou, galera É muito chato Vocês não tão me vendo, né Porque tá escuro, né, rapaziada Mas Olha aí, pera Aqui ficou Nossa, ficou lisinho Mano, vai ficar muito braba Certo? Olha o bagulho Mano, e o cara Que não pegou o tijolo Infelizmente o cara já vazou, rapaziada Mas depois vou devolver o tijolo Mas tu nem falou pro cara Que não ia devolver Não, o cara só foi Só nem lembrou Não, eu falei pra ele Que ia devolver depois Não, tu ligado, mas O cara nem lembrou, velho O cara nem lembrou, mano Mas vou devolver depois, né, rapaziada Vamos ser honestos, né, galera Porque eu não vou usar o tijolo pra nada, rapaziada Não tô construindo nada mesmo, então Nossa, Pia, olha a minha mão A minha então Olha isso Nossa, mano Pra pilotar depois Tô só no salto Nossa, é verdade, velho Então Vou ter que subir essa subida Ó, até a borracha Sai, é Não, eu nem preciso Não, olha Eu nem preciso Porque Eu nem precisa Ah, então o amortecedor troca, mano Que porra de trocar, mano Ele tira um bagulho bonito Rapaziada, a real, galera Faz mais ou menos um ano Faz um ano Não, faz um ano Alguma coisa Comprei a sua bike, rapaziada E, mano Esse amortecedor Fala pra vocês, galera Não funcionou até hoje Se funcionou, mano Só tinha que dar uns graus E olha que eu nem empinei, rapaziada Eu sou Bem de boa com essas cores, né, mano Mas Tá mal É, só com a dele, só, tá É, é só Galera, realmente Só com a minha Porque os outros, mano Só falta bagaçar, mano Tá doido Tá doido, mano Mas enfim Vamos tirando aqui Nossa, mano Eu tô só no salto Nossa, cara Tá tirando Nossa, demais, mano Tem logo Logo duas colas Só no sal, mano Pra tirar Pra tirar Esse bagulho é muito chato Nossa, é mesmo, galera Mano, tá saindo a cola Ainda bem, né, mano Que se não Nossa, pera Amortecedor Quero pra sair facinho Então Mas assim Vamos continuar, né, rapaziada Mano Que aqui o trapo Não Nela corrida Hã? O que? Nossa, tá Nenhum Ó Música 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 É, limpar, né? Porque tu, depender de tudo, não limpa, não. É, rapaziada, é, galera, a minha bairro tá com uma sujeira, rapaziada. Aqui, galera, ó, tá uma sujeira, rapaziada. Vocês estão ligados a sujeira que tá, galera. Vocês estão ligados. A sujeira... Terminou já? Hã? Terminou e já. Tô quase terminando aqui. Galera, eu quero ver muito... Qualquer coisa vai chegar lá, nós tira já também. É, rapaziada, porque, mano, falta muita cor. Falta muita cor. Falta um pouco. Só falta só um pouquinho. Sem contar, rapaziada, aqui, mano, a gente tá correndo perigo de ficar aqui, galera. Isso é brincadeira, mano. Já passou aí, tá? Já passou aí, mano. Realmente, troca, bom. Mano, seguinte, rapaziada. Agora, certo? Em casa, galera, eu vou terminar isso aqui, certo? Mano, a gente já tirou bastante, tá ligado? E agora, galera, vamos ver como que ficou. Mano, eu acho que ficou braba, rapaziada. Nem olhei de longe pra ver, mas, mano, será que ficou braba? Certeza. Certeza, mano. Bom, agora a gente vai... Agora vamos levantar ela, rapaziada, pra ver como que ela ficou. Provavelmente deve ter ficado braba, certo? Eu nem vi ainda se ficou braba ou não, mas, mano... Gabriel, desvira aí ela, mano, que eu quero ver como que ficou, mano. Mano, nossa, galera, eu juro, eu tô muito ansioso, mano. Nossa, ó, de longe tá braba, rapaziada. Vamos ver se tá braba. Nossa, galera do céu, mano. Ficou braba. Nossa, sem mancada. Ficou braba, galera. Nossa, mano. Rapaziada do céu, ficou muito braba, mano. Olha isso, tipo, mano, ficou estilo Don Rio, galera. Pra galera que conhece o Don Rio. Mano, nossa, véi. Não, Gabriel, chega só de longe pra tu ver como que ficou. Nossa. Rapaziada, sério, ficou braba, mano. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, ficou daquele jeito ali, ó, galera, ó. Olha só, rapaziada. Mano, ficou muito braba, galera. Se não usa adesivo, olha ali, ó. A gente tirou aquelas partes do adesivo. Mano, literalmente, mano, parece que é outro pneu ainda, rapaziada. Parece que a bike... Mano, não sei porquê, mas parece que a bike deu, tipo, uma descida, assim, tá ligado? Veio uns cavalos. É, mano, agora... Nossa, galera, agora ficou braba. Agora, galera, a gente vai terminar de tirar em casa, como eu falei, porque, mano, aqui é um lugar bem movimentado, dá bastante medo. E aí, rapaziada, esse é o vídeo pra que vocês tenham gostado, certo? Pouco, na verdade, né? É, mano, é... O quê? Pouco movimentado. É, pouco movimentado, mano. Passa... É, desce carro, a gente tá numa descida. Então, mano, é só bagunça. Mas, galera, ó. Olha isso, rapaziada. Olha isso, galera. Não, ficou muito braba. Então, mano, já peço pra você deixar o seu like. Se eu curtir esse vídeo, deixa o like, certo? Mano, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E lembrando, mano, segue... Me segue lá no meu Instagram. E segue também o Gabriel, rapaziada. Porque, mano, ele me ajudou, certo? A gente... Tirar os adesos. Se fosse eu sozinho, cara, provavelmente ia ficar aqui, né, mano, a tarde inteira. Porque, galera, ó, pra vocês terem ideia, já são... Mano, já são 5 e 7 da tarde, galera. 5 e 7. E resumindo, e ainda, galera, a gente vai passar um produto na bike ainda. Vai... Mano, vai terminar, mas... Nossa, ficou braba demais. E aí, se você gostou, deixa o like, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é isso aí, galera. Falou. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E fui. E aí E aí E aí